Sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui Oh, sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai O mundo se distrai E toda vez que você sai O mundo se distrai